Olá, amigos! É... Marco Paiva, cidadão em Rio de Janeiro, sim, cocó, né, cocó? É... Hoje estamos aqui com o nosso amigo Clébio Moreno, é... O nosso primeiro entrevistado, é... Candidato a vereador pelo partido PCdoB de Rio de Janeiro, né? É... Meu amigo Clébio Moreno, o que fez te levar, meu amigo, a ser vereador pela cidade de Rio das Ostras? É por ver o quadro, né, do nosso povo sofrendo esses anos todos, entendeu? E nossos representantes não estão mandando nenhuma atitude. Então, eu pus o meu nome à disposição do meu povo, meu povo de Rio das Ostras, para que a gente venha mudar o quadro, né, para ter uma política decente, uma política honesta. Realmente, meu amigo Clébio, Rio das Ostras está cuidando de pessoas como você, pessoas de trabalhadoras, pessoas honestas, que precisam mudar. Muda, Rio das Ostras, né, Capó? É... Após a sua apresentação, né, nós vamos agora perguntar ao nosso candidato a vereador. Clébio Moreno, meu amigo, quais são as suas propostas para Rio das Ostras, né, Capó? Fazer cumprir o que foi prometido. Fazer cumprir o que foi prometido na educação, dar uma educação melhor para nossas crianças. Fazer cumprir o que foi prometido na saúde. Fazer cumprir o que foi prometido em educação, em dar mais trabalho ao nosso povo de Rio das Ostras. Sabe o que é uma coisa que me chama a atenção, Capó? Sim. É que nossas crianças têm que sair, nossos doentes têm que sair daqui para outro lugar para fazer exame. Hoje eu estava batendo essa pauta. Então, para que o nosso Rio das Ostras venha ser uma cidade de um novo mundo, de uma cidade melhor, de qualidade melhor para nossas crianças, temos que mudar o primeiro quadro lá de cima, para que nossa cidade venha funcionar corretamente. Exato isso aí, Cláudio Mulher. Está aí, ó. Uma educação hoje, uma educação precária, onde as escolas faltam água, faltam pessoas para limpar as salas de aula, os banheiros, falta papel higiênico, material escolar. Os pais hoje, pais de alunos, né, e amigos de escola, tem que fornecer ajudas, ajuda para poder pintar uma escola, fornecer ventiladores, materiais, porque a gestão pública some com as verbas municipais que investem a Secretaria da Educação, né, Capó? Está aí, meus amigos. É a nossa verdade. Muda o Rio das Ostras, né, Capó? É. Meu amigo Cláudio Moreno, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, dando essa entrevista, mostrando as suas propostas, o seu dilema. Gostaria que você falasse agora sobre as suas considerações finais, sobre a sua campanha eleitoral. Né, Capó? Eu venho falar para meus eleitores, todos que estão assistindo, assistem muito o Jornal Por Bora, que eu venho dizer para vocês, que eu estou aqui para falar para vocês, que o vereador não é vereador sozinho, o vereador são vocês. Eu quero ser o representante de vocês dentro da Câmara, porque eu pretendo fazer em cada bairro uma ação social, entendeu? Porque é onde que eu vou estar sempre com vocês, junto com vocês, escutando vocês, porque nós sabemos que o vereador são vocês, o povo. É isso aí, meu amigo Cláudio Moreno. E para finalizar, nós vamos querer que você deixe aí para a gente qual é a sua mensagem e o seu número de candidatura a vereador. Para vocês aí que gostam do Cláudio Moreno, grava na tua mente aí e faça um vídeo concordando. 65, 425. Cláudio Moreno, eu estou contigo. É isso aí. 65, 425. Cláudio Moreno, eu estou contigo. Contigo. Vem, Cocó. É... A Câmara, eu estou contigo.